Notícias seríssimas do São Paulo. Galera, quais notícias a gente traz nesse vídeo de hoje? Marco Aurélio Cunha, presidente, torcer pro Flamengo e Lucas Prato é oferecido ao São Paulo. Galera, antes de mais nada, gostaria muito de agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal aí, que vem se inscrevendo. Muito obrigado, aquele abraço, agradeço de coração mesmo, a gente está chegando na tão sonhada meta de 10 mil inscritos. A gente está a 70 inscritos até o momento da tão sonhada meta e a gente vai, se Deus quiser, bater nos próximos dias aí, esses 10 mil inscritos, eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado, galera. Mas antes, vamos começar o vídeo sem enrolação, pra que a gente não alongue esse vídeo e mantenha o padrão do canal. Galera, o primeiro assunto, Marco Aurélio é na presidência do São Paulo. Marco Aurélio foi na TV Gazeta esses dias, perguntaram a ele sobre a presidência do São Paulo, ele não fugiu do assunto. Ele disse que era uma possibilidade, embora seja uma tarefa que tomaria muito tempo dele, exigiria muito dele, mas ele estaria disposto a ajudar o São Paulo nessa missão aí. Marco Aurélio Cunha foi um dos responsáveis por ajudar o São Paulo a tirar o jogo da Arena da Baixada, no jogo do tricampeonato da Libertadores, que consequentemente levou ao tributo mundial, é um diretor atuante, é um cara que vai na televisão, vai nos bastidores, é um cara que defende o São Paulo, é um cara que a torcida vê com bons olhos, muita gente vê como a solução para a presidência do São Paulo, é um médico, um cara estudado, é um cara que todos querem vê-lo nessa função, e a gente espera que chegue esse dia e que ele assuma a presidência do São Paulo. Tem uma reunião agora com o Leco, mas não vai dar em nada, o Leco vai consequentemente cumprir o mandato dele aí, eu acho que vai ter que esperar para o Marco Aurélio Cunha assumir o São Paulo. Outro assunto é torcer para o Flamengo, galera, o Juanfran deu uma entrevista e falou que o São Paulo é muito grande para pensar em outro time grande e só tem tempo para pensar nele mesmo, eu concordo muito com o Juanfran, eu acho que se o Flamengo ganhar, parabéns ao Flamengo, se o Flamengo perder também, parabéns, porque jogou um futebol bonito e que está encantando o Brasil nesse ano aí, mas para por aí, se eu torcer para o Flamengo ou para o São Paulo entrar em quarto na Libertadores, eu jamais vou fazer isso, o São Paulo que tem que buscar o merecimento de estar em quarto, não eu torcer para o Flamengo, mas eu respeito a opinião de cada uma de vocês, gostaria de saber de vocês, vocês vão torcer para o Flamengo? E o outro assunto, galera, Lucas Prato, o que acontece? O River Plate tentou dizer assim, devolver o Lucas Prato ao São Paulo, mas lógico que não é verdade, eles querem devolver, mas eles querem 7 milhões de euros pelo Lucas Prato, como o São Paulo tem ainda 3 milhões de euros para receber, eles facilitariam para o São Paulo, o São Paulo pagaria a eles 4 milhões parcelado e ele voltaria ao São Paulo, mais velho, com 2 anos a mais, o São Paulo negou, o São Paulo não aceitou o Lucas Prato, não aceitou pagar esse dinheiro, o São Paulo quer receber os 3 milhões de euros que tem de direito, essa é a posição do São Paulo, eu gostaria de saber a posição de vocês, o que vocês acham, galera? Vocês acham que o São Paulo deveria ter cedido, pagado os 4 milhões e ter trazido o Lucas Prato, ou vocês acham que o São Paulo fez o correto e já que assim ele quis sair da outra vez, que assim ele fique por lá e encontre um outro time para jogar, se não o River? Gostaria muito da opinião de vocês, esse é o vídeo de hoje, fiquem com Deus, um grande abraço, quem fala é Antônio Gomes, para o Papo de São Paulo. Amém.